Eu tenho um convite especial pra fazer pra você. Vamos caminhar junto? Eu, você, você e eu. Caminhada é um tipo de exercício muito, muito, muito democrático. Todo mundo pode fazer em qualquer lugar. Aí você vai falar assim, Carol, mas como assim? Qualquer lugar? Você vai fazer na sua casa, vai fazer na minha? Sim! Eu vou te passar uma sequência de caminhada em casa. Eu aqui, na minha casa, te convido pra entrar e você abre as portas da sua pra gente começar a treinar junto. E esse é um projeto pra todo mundo. Pra você que quer começar a se exercitar ou de repente pra você indicar pra sua mãe, pro seu avô, pra sua avó, pra todo mundo. Caminhar é bom demais, minha gente. Traz muitos benefícios pra saúde. Então aqui, da minha casa pra sua casa, da minha sala pra sua casa, o nosso caminhado em casa. Minha gente, três vezes na semana a gente tem encontro marcado. Pra que você tenha constância e consiga também ter resultado com esse treino. Três vezes na semana, segunda, quarta e sexta, esse mês todinho. Eu vou pegar na sua mão e te levar junto comigo pra fazer uma sessão de caminhada aí na sua casa. Vai ser assim. Toda segunda, quarta e sexta, o mês todinho. Às oito horas da manhã eu vou soltar um vídeo novo, com música, animado, gostoso, simples. Pra você fazer aí do jeitinho que você tiver. Na sua sala, no seu quarto, onde você quiser. Combinado? E ó, eu vou pedir pra você usar essa hashtag que eu vou deixar escrita aqui embaixo, lá no seu Instagram, pra que eu possa te encontrar também. Porque eu sempre falo, vocês sempre me veem fazendo tudo, mas eu não vejo vocês. Então eu quero encontrar vocês. Então tire uma foto depois da nossa sessão de caminhada. Posta lá no seu Instagram. Me marca, meu Instagram é arroba carolborba1. Coloca essa hashtag, só com a hashtag eu também vou te achar. E chama mais pessoas. Chama aquela pessoa que você ama, seu pai, sua mãe, sua avó, uma colega de trabalho. Qualquer pessoa pode fazer o nosso caminhada em casa. Se você já for mais avançado, já tem o hábito de se exercitar, já faz nossos treinos aqui do canal, você pode fazer o caminhada em casa como forma de aquecimento pro seu treino. Se não, ele vai ser o start pra você começar uma vida mais saudável, uma vida mais feliz e pra elevar a sua autoestima. Então você tá esperando o quê? Chama todo mundo. Vamos treinar junto, vamos participar do caminhada em casa. Eu, você, você e eu e todo mundo que você quiser. Através dessa flechinha que tem aqui embaixo, tem uma flechinha assim pro lado, sabe? Clica nessa flechinha, você vai copiar o link desse vídeo e colocar lá nos seus grupos de WhatsApp. E aí você fala, ó, minha personal tá começando um projeto pra iniciantes, pra quem quer começar a se exercitar. Simples, fácil, rápido, menos de 10 minutos por dia. Vamos conversar comigo? Manda. É um convite de carinho que você vai fazer pras outras pessoas. E também, se você curtir esse vídeo aqui, você vai ajudar o YouTube a entender que esse vídeo aqui é importante e espalhar pra mais pessoas. Pessoas que a gente de repente nem conhece, mas que você vai, de alguma forma, tá dando um empurrãozinho pra que ela comece uma vida mais feliz, mais fit, mais saudável. Combinado? Então, eu te espero. Amanhã, segunda-feira, não sei que dia que eu vou colocar esse vídeo aqui. Que dia que eu vou colocar esse vídeo aqui? É quinta. É quinta? Então, na próxima segunda, a gente tem o nosso encontro marcado. Eu te espero, hein? Um beijo!